Equipe Rosetta, do fundo do Brent, para o mundo. É, o menino partiu para cima do Marroco, não deu a mínima chance para o animal, sempre muito bem posicionado, boa postura, corpo elétrico, ereto, reage muito bem com esse jogo de braço, que ajuda a contrapomar o peso do Marroco, vamos ver, vamos ver. BOLS CHAMPIONS M2W ART Quem dá um sinal lá no Brent, ele pede calma mais uma vez, rolou na cabeça do gol, ele é colado, você pode querer abrir, vai, aperta o joelho, ele é duro, mas cabucá, colado, cadê o grito do colar, linda demais, o que é isso, Silmaré? Nossa Senhora, siga o som. Atenção, assistência médica, você vê que um touro pesado, muda de direção, e ele caiu em uma posição nada favorável, atenção, assistência médica, precisamos recolher o touro para ver se entra também, né? Uma pena. Botas, Mr. West Boat, curral de elite. O touro legião, é molhada por um da mesa do pau, tá no tipo, tá no ponto agora, meninão, vai lá, procura construção, vai lá, procura construção, vai pra você, rodou, cavuca, cadê o grito da galera, pra ele, vai no estudo, olha lá, linda demais, garoto, é pura paixão, é pura paixão. É, uma batalha bastante consistente, o menino sempre muito bem posicionado, montar em touro, além de tentar antecipar o movimento, é reagir, ele tem como tentar obedecer a terceira lei de Rio, que ele faz muito bem, e no finalzinho, na altura do sexto, sétimo, segundo, o animal inverte o sentido, muda de direção, isso é o que complica, mas ele absorve com muita categoria, viu? Ele é o primeiro pau, com 100% de prazer também, que é o novo líder, 88.50.